Meu amigão. Calma que eu estou entrando. Alô. Mas por que você não está no spawn? Por que você não está no spawn? Nunca tenho barra. Ai, eu dei... Ai, puta que pariu. Você está com a textura? Você está com a textura? Olha essa vaca, olha essa vaca. Ah, não, um boquinha, um boquinha, um boquinha. Eu estou tudo certo. Meu Deus do céu. Olha o sol. Mano, ele está com o Brightness estouradaço, velho. Vamos embora. Vamos se matar, que nós temos que ir para o spawn. Claro que eu conheço, Fênix. A vida vale. Nossa, mas está tudo... Mano, está tudo quebrado esse jogo, velho. Não é normal? Hoje é normal. Não é normal? Mas eu estou no criativo, mas espera aí. Toma, toma aqui, olha. Isso aqui é um suquinho. Bebe um suquinho. Infinita. Ai, meu Deus. Meu Deus. Não, infeliz. O que isso significa? Eu não tenho a menor ideia. Tudo bem. Não faz isso, por favor. Porque eu sou o Patrick. Nossa, mas não. Não é. Não é. O Bob Esponja, não be minha mãozinha. Tem isso. Você está no lugar divino já? Está no lugar certo? Um lugar divino. Eu estou do lado de um cavalo preto. É aqui? Racista. Vamos para a vila. Bora para a vila. Nós temos que zerar o jogo hoje. Tá. E a gente vai ter uns negócios para ajudar a gente. Como é que a gente tira esse cabeção? Se eu te contar, meu amigo... Para, as portas ainda estão ruins, Fênix. Não, eu vou arrumar. Eu juro que eu vou arrumar. Mano, como é que eu tiro o cabeção, velho? Fênix, não posso te contar. Que isso, cara. Que isso. Vem ver o negócio aqui fora, rapidão. Ah, mãe, eu estava pegando comida que você não vai dar mesmo. Só o olhinho do bota aquele. Mano, é o The Rock? É o The Rock dele! Você tem que tirar esse cabeção, mano. É o Xandão. Como que eu... Não dá para tirar, ele fica para sempre. É sério? Já era, Fênix. Você tirou? Tirou minha orelha também. Não, voltou. Ah, mano. Vai ficar isso o vídeo inteiro. Vai ficar esse cabeção, velho. Não é possível. Fênix, Fênix, se mata e olha aqui. Se mata e olha aqui. Se mata e olha aqui. Rápido, rápido. Olha para a sua direita. Ele está só olhando. Não, ele está não. Volta, macaguinho. Volta, por favor. O que é aquilo? Nossa, mas que isso? Não, não. Não, algo deu errado aí, viu? Você tentou, Fênix. Ó, quer ver? Eu vou tacar no cavalo e vai nascer, ó. Cara, eu vou tacar no cavalo e vai nascer. É uma frase que eu nunca achei que existia. O que a gente vai fazer? Mano, você acredita que a gente vai zerar o... Ai, o macaquinho está até ponta a cabeça. Mata o gole. Vamos matar o gole musculoso, vamos matar o gole musculoso. O que o Tarzan falou para a Jane? O quê? Lã? Por que você não quebra uma árvore, você quebra a casa? Porque tem madeira mais perto, velho. Porque eles não têm cabeça agora que eu vi o gorrinho voando. O gorrinho voando, olha aqui. Ai, meu Deus, eles são fantasma. Não. Nossa, mas que isso. Mas por que, feira? O que você tá... Tá aqui. Vamos chamar esse de arco do troca-troca? Pois, é legal o arco do troca-troca. É qualquer coisa? Pois, é da hora. Não, o arco do troca-troca é legal. É o macaquinho. Procura o musculoso, procura o musculoso. Tá ali, ó. Vale. Não vai prestar esse de arco do troca-troca. Nem dá dano isso. Não dá dano? Eu acho que dá... Não, senão ele estaria te atacando. Ah, não, dá. Acho que dá. É verdade, não tá... Opa! Sai! Mano, eu tô ficando confuso. O que tá acontecendo? Não, não. Não. Calma, 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 tá bom. Eu não matei. Ah, não. Não, dá um dano, mas assim, é um dano... É, eu tô achando... Que? Mano, isso não dá dano, velho. Isso não dá dano. Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Peraí, eu vou comer um... Não dá dano? Não dá dano? Não sei o que não dá dano. Sua cabeça aumentou mais, Fênix. Para aí, Fênix. Não, para, para, por favor. A gente não vai conseguir tirar essa bosta. Tá bom, já. Olha, galera. Hoje eu vou para a casa do Bob Esponja. Cara, tu não é o Patrick, irmão. Não tem nada a ver com o Patrick. Você é o Lula Molusco? Foda-se. Ai, ela é eterna. Ela volta. Tem a vida? Um Jesus na minha vida. Mano, eu só tô vendo seu cabeção. Fênix, não fala isso. Não fala isso. Ela volta. Pô, eu gostei disso aqui, mano. Cadê? Você vai querer um. O que é isso? É uma ovelhinha? É uma ovelhinha. Usa, usa, para você ver. Ô, Lula Molusco. Para! Mano, você matou o Golem? Só para saber. Você conseguiu ser útil? Não. Tu não fez nada, então? Então, eu tô, tipo, andando. Você compreendeu o jogo? Você quer jogar aqui? Caralho! Eu sou muito bom. Mano, eu não consigo andar do seu lado, velho. Não dá. Você tem só um cabeção. Me ajuda, me ajuda. Isso, boa. Não, você me chamou de ruim. Agora eu chamo de bom. Mano, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Mano, o que tá acontecendo? Para você, tá normal? Eu só posso saber. Não, eu tô fazendo em mim. O que é isso? Não, eles estão fazendo em nós. Eles estão fazendo em nós. Cadê você? Eu acho que eu mexi na textura da chuva sem querer. Aí, eu tô seguro. Vem cá, eu tô seguro. Como que eu vou vir aí? Pô, você não tem TP? Eu não tenho barra. Mano, para essa chuva, por favor. Como? Eu não tenho barra. Para a chuva. Pronto, parei. Dá-lhe, olha, olha que bonitinho. Olha, vai saindo. Pô, show. Não, dá-lhe, vamos embora. Dá-lhe, bora para o nether, bora para o nether. Só deixa eu tentar chegar aí. Você quer correr ou descer? Desceu para mim ontem já. Ah, não, virou mocinha. Como que eu usei barra aqui? Barra, peraí. O que você tá tentando fazer? Opa, tudo bom? Fala, galera. Beleza? Vamos descer, vamos descer. Ó, mais fácil colocar aqui em cima, ó. Aí ela vai caindo, ó. Caraca, tu é um gênio. Pô, mas coloca no meio um buraco. Ah, o Fênix não fala isso para o cabeção. Não. Por que eu sinto que ela não quebra pedra? Não tá quebrando, não. Nossa, tipo, era mais fácil a gente bater com a mão. Mano, eu não consigo ver por causa da sua cabeça, velho. Não, mas aí tu pediu. Cadê? Fênix. Fênix. De novo, Fênix. Fênix, eu não tento mais essa vida, Fênix. Tá fundo já? Tá profundo? Eu tô vendo você aqui dentro. Dá para ver você. Era tudo uma mentira. O buraco tá grande? O buraco tá grande? Fênix, mano, não mudou nada ainda. Ó, 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 você daí. Olha para baixo. Ah, que isso, cara? É o pior negócio possível. Não, vamos descer moda antiga, então, ó. Barra give. Não dá nem para abrir o inventário, que minha cabeça tá do tamanho dele. Aí achei água. Aí desce, desce, desce. Achei o mar. Muito legal. E agora, para onde a gente vai? Você tá descendo? Onde você foi? Tô descendo, tô descendo. Desce, desce, desce tudo, desce tudo. Puta, eu vou morrer. Acho um buraco, acho um buraco. Pera, quebra, 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 quebra. Tá vivo? Tu tá vivo? Eu tô. Boa, nossa, mas eu não tô vendo nada. Iluminece, iluminece. Como assim? Usa full bright, para mim deu. Sério? Caraca, funcionou. É um novo mundo, é tudo brilhante. Onde você tá? Tudo existe. Eu tô tentando não morrer afogado, mas acho que eu vou fracassar. Desce, 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 desce. Puta, tudo buraco. Ah, não, achei, achei. Dá TP, dá TP. O que é aquilo, mano? É um gamer? Ah, não. É um gamer? Ah, não. Achei o gamer. Não, é um gamer, cara. Cuidado, cuidado com o gamer. Peraí, peraí. Que isso? Vagabundo. Mano, que que é isso? É um creeper? Ah, não. É um creeper, não. Ah, não. Ah, mano. Cara, não é possível que você voltou pra cá. Pra jogar Minecraft, você vai precisar de uma picareta, rapaziada. Pega a picareta. E agora, qual que é o plano? O plano é o seguinte. Mete pra baixo, mete pra baixo. Não fala isso. E se você tacar em você mesmo? Então, eu... Ó, vou tentar. Vou tacar tudo pra cima, ó. O que aconteceu, mano? Que o chão explodiu? Hã? Mano, e esse... Ó, o gamer, gamerzinho. Ai, ai, mini gamer, mini gamer, mini gamer. Me dá uma arma aqui, preste. Tá, 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 vem cá, tá. Calma, calma. Deixa eu ver. Não faz nada. Ah, não faz nada. A M10, utilidade zero. Pô, mano, nem mata, nem mata o bicho. Ah, ó. Ela geme, ó. Ela geme baixinho, ó. É, por que que ela geme baixo? Mano, ela tá ficando roxa. Quando ela fica roxa, clica com o botão de esquerda, direito. Pô, eu achei meio bosta. Eu não aguento mais essa cabeça. Tem um gulzano em mim, tem um gulzano. Mano, eu tô dentro da arma. Mano, onde você tá? Pera, onde eu tô? Mano, o que que é isso? Eu não tô entendendo. Como que funciona isso? Ah, eu tô na toa. Como que você fez? Sai, sai. Eba, foi. Isso é legal. Gostei, gostei. Meu Deus, eu tô na arma. Me lança, me lança. Que isso? Toma. Olha, é da hora, da hora. Eu gostei. Não, isso aqui é legal. Vai lá. Me atira na sua... Não. Ah. Mano. Gini Gamer. Como que você tacou esse cara? Você tava segurando ele? Aham. Ai, travei. Ah, para de me escutar. Eu também, a gente foi no mesmo tempo. Tamo travado. Opa, tudo bem. Você pegou esse mod de onde? Mano, eu não tenho a menor ideia. Bora, vamos pro Nether. Desce, desce com vontade. Eu não tenho mais vontade de ver. Eu não entendo quando eu tenho que apertar de novo. Tipo, quando tá esse barulho, você tem que apertar de novo. Só que você tem que andar mirando em mim. Vamos se esforçar. Pô, essa picareta de ouro é a pior de todas, mano. Deviam refazer. Sabe o que eu penso? Aham. Cadê o Área Secreta? Cadê o Área Secreta? Eu não sei. É, amigo do Laboratório Secreto. Ah, é o Bestis. Cara, cadê? Você achou uma caverna? Tô cavando pra baixo. Mano, eu tô cavando reto e rezando. Essa segunda parte eu faço muito na minha vida. Mano, onde eu vou cortar o cabelo, tem dois cabeleireiros. Os dois são careca e barbudo. Cara, tu ganhou agora uma conquista de quebrar. Não, não me julga. Olha, olha, olha. O que que é eles? O que que eles são? Eu não entendi. Quem? Aqui. Que isso? Mas que isso? Que bicho esquisito é esse? Eu não entendi. Bate com a espada carregada. Bate com a espada carregada. Ah. Eu vou morrer. Eu dei TP. Diamante, diamante. Ah, não é. Não é. Mandei mal. Ó, ó. Pô, eu achei que era mais forte esse negócio. Irmão, nós estamos no mesmo time. Nós estamos no mesmo time. Que filha da puta. Não, 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 não. Eu sou alérgico. Eu sou alérgico. Eu juro que eu sou alérgico ao lado. Mano, esses creepers só explode, velho. Mano, nada vem a vida deles, né? Não, Félix. Só eu vou receber INSS. Ué, era você? Mano, o que tá acontecendo? Vamos embora. Faz o portal, faz o portal. Você faz. Ó, não. Eu vou te dar o balde dessa vez e você faz, tá bom? Tá. 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 Faz, faz. Ah, não. Não, mano. Não, 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 não. Você foi incrível. Não. Você foi incrível, Félix. Não, não. Parabéns. Não, não. Não, não. Você foi eu que fiz isso? Olha aí, olha aí. Ah, você mandou mal, mano. Onde é que tava o buraco? Onde é que tava o buraco? Eu não faço ideia. Ô, Bob Esponja, tu mandou muito mal. Cara, fala com isso. Ô, Marlos. Ô, meu amor. Ô, meu amor. Ô, Bob Esponja. Ô, meu amor. Faz, faz. Faz, faz isso aí, faz. Fazer o que balde aqui? Faz, faz, faz o portal. Ah, cadê a lava? Pô, tu quer tudo de mão beijada também. Tá, tudo bem. Tá chegando o nosso portal. Olha pra cima. Eu vou morrer. Tá chegando. Tá vindo, tá vindo. Nunca... É normal nunca chegar? Ai, tá che... Ai, mas tá muito, tá demorando muito. Aumenta os tiques, aumenta os tiques. Como aumenta tiques? Você sabe por que você manda eu? Porque eu quero que você tente. Barra, tio. Eu não tenho nem barra. Hum... Achei. Nunca mais vai ficar de noite. Você travou o negócio de dia, só pra saber. Você tá descobrindo. O macabrinho vai ficar olhando pra gente sempre. Por que, Fênix? Se ele não vem, nós vamos a ele. Vai, chega lá. Chega e rouba, chega e rouba. Mano, você tá subindo em câmera lenta, velho. Você tá todo travado. Pegou? Pega, pega a lava, pega a lava. Mano, eu tô ficando com sono, cara. Tu nunca chega, real? Mano, eu tô aqui, mas eu tô subindo. Pera, eu já sei. Não, não, não. É só pra perceber. Ah, chegou aqui embaixo. Já tá aqui embaixo. Já tá aqui embaixo. Tá embaixo, já. Já tá embaixo. Não, eu tô voando. Ó, como para? Olha pra trás. Para de voar. Para de voar. Para, volta. Não, volta. Olha isso, olha isso. Não, saca quanto tempo. Vê quanto tempo tá o Levitation. Levitation 0.00. Não, mas como assim? Eu vou te dar um leite, então. Vou te dar um leite. Você bebe. Vou tomar, vou tomar. Você lagou o servidor. Eu não consigo tomar, Fênix. Ah, é sério? Eu vou desconectar aí. Não, não, agora vai. Puta que páreo. Ah, mas você vai morrer. Você sabe, né? Mano, por que você cai em câmera lenta, velho? Ou você sobe em câmera lenta? Eu não tô mais caindo, olha isso. Bebe leite. Eu tô bebendo a meia hora. Como é que eu tiro o efeito, cara? Efect? Desinfect? Me mata, pelo amor de Deus. Dói demais. Mas você já morreu e você volta voando, não é? Ah, morri, morri, pera. Não, voltei normal. Calma, pode estar lagado. Não, voltei normal. Mano, só que você tá lagado, velho. O que que tá acontecendo? O Tab tá normal. Ah, eu já sei o que que é, mano. É o stick que eu botei. Ó, agora vai ficar normal. Tá, acho que tá. Acho que agora... É por isso que você tava subindo travado, velho. Isso aí foi maldade. Isso aí foi maldade. Não, não. Isso aí foi maldade. Tava normal. Eu tô na lava. O que que tá acontecendo? Eu tô na lava? Mano, o que tá acontecendo? Por que que eu tô na tendo na lava? Vai, faz o portal, faz o portal. Nada de botar pressão. Mano, não é possível. Você não consegue fazer o portal, velho. Como que eu tiro todos os itens do meu inventário? Como eu tiro o quê? Todos os itens do meu inventário. Como é? Tipo, você quer limpar? E agora? Que balde eu vou usar? Escolhe. O que que você quer? Eu quero amor pra vida inteira. Mano, você me deu barra, mano. Balde de leite, mano. Não, você quer me dar triste, cara? Cara, eu não consigo... Ué, você perdeu o capacete. Mano, você perdeu o capacete. Que triste. Ainda bem. Não, triste é viver sem o amor. Me dá baú de vazio. Eu não vou tomar tudo isso de leite, Fênix. Bebe, bebe que esvazia. Eu vou pular na lava e você termina o... Não. Por que que o Dodo Shift explode, mano? Eu acho que é essa a cabeça, não é não? Não. Mano, passou o Lula ali. Eu não tô doido, não. Passou o Lula ali embaixo. Faz, faz o portal. Cara, que viril inútil. Chegando finalmente. Agora eu vou fazer o portal. Vai, faz o portal, faz o portal. Para de ser ansioso, Fênix. Ah, mano. Caraca, mano. Água vira pedra. Cracolândia. Ô, Marge. Ah, não. Que água tá virando pedra? É, eu sou o Bart. Irmão, você quer brigar aqui? Ah, mano. Peguei o jeito, acabou. Peguei o jeito, me ajuda. Tá. Mano, olha a mágica sendo feita. Pera aí. Caraca, mano. Eu me sinto o Tupac, velho. Descobrindo o Rappi. Ó, se você me dá um balde, eu te ajudo. Cara, tu tinha 17 leite. Não, não era um balde. Você tá pedindo balde agora? Mano, aquele cara lá do... Cara, a gente nunca demorou tanto pra fazer um portal, sério. Ah, irmão! Eu peguei lava e jorrei ela de volta com lava. Não vou me explicar mais que isso. Vambora! Bora pro Nether, finalmente. Meu Deus do céu. Não morre, não morre. Calma, para. Como a gente acende? Assim, ó. Otário, eu tenho água. Tá, eu vou pegar o Flint Steel lá embaixo. Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Eu preciso de ferro. Você matou o Golan? Você limpou meu inventário, lembra? Ah, mano. Tá, eu vou sumonar esse mapa. Ô, Fênix, eu acho que não é o Golden Freddy esse. Não é o Golden Freddy. Eles dropam algo, pelo menos. Mano, o que tá acontecendo? Só pra saber. Que purgatório é esse que a gente veio parar? Eu virei o Bolsonaro. Não, não. Gui, vem cá, vem cá, vem cá. Calma, tá quase morrendo aqui, Fênix. Eu vou conseguir uma coisa, ó. E aí, tudo certo? Tô chegando. Pronto, tô aqui. Oi? Que horrível. Isso aqui é aqueles caras que sequestram o Panda da Coca pra aparecer na propaganda, tá ligado? É verdade, mano. O Urso Polar. Esses bichos, mano. Esses caras é tudo do mal. Pô, eles não se batem, eles não fazem nada. Você pegou o ferro? Não consegui ainda, mas eu tô resolvendo isso pra nós. Eu consegui. Boa, Dalia. Vambora. Bora. Não, o que foi isso? Eu fui, eu fui. Não, você morreu pra um Creeper. Como assim? Que Creeper? Como assim? Creeper? Isso não é o Creeper? Isso não é o Creeper. Não, Romy. Não. Meu Deus, olha o Pig. Como ele tá o... Caraca, ele tá estilo, mano. Mano, ele tá muito louco. Mano, ele tá estilo. Vou até sugar ele. Puto, veio junto, mano. Nossa, olha, ele tem... Ele tem uma parte da cabeça faltando. Como bala perdi. O quê? Por que ele tá me batendo? Ai, não tenho ouro. Eu não tenho ouro. Eu sou pobre, eu sou pobre. Eu sou pobre. Achei, achei. Vem cá. Só descer, só descer. Tá, desce aí, que sua cabeça é de nós todos. Vambora, vambora. Como é que você tirou a cabeça? Eu morri. Eu desconectei e conectei, eu acho. Ah, pior que pode ter... Não, mas eu vi você perder na cabeça. Mano, não posso te contar. Foi briga interna. Tá bom, tudo bem. E o Corinthians, como que tá? Cala a boca, irmão. Mano, era pra sair aqui, velho. Ora, ora, ora. Achei, Fênix. Achou mesmo? Mano, eu escutei isso aqui, mano. Você achou mesmo ou era calúnia? Só da ATP. Ai, mano. Você nunca acerta, Fênix. Você nunca! Aí você abre aqui. É mentira. Mas por que que é assim? Sério, não. Não achei nada, cara. Tá, eu dou um tema, mas tem que dar exemplos. Tá. Times de rugby da Austrália. Canguru? Não, não. Calma lá. Peraí, já vamos repensar. Ó, eu vou falar o nome de um demônio e você tem que falar de onde ele é. Tá bom. Glaucoma. Mano, eu não acho, velho. Eu não acho. Eu tô vendo... Mano, eu tô vendo o último da sua mãe aqui e eu não consigo achar. Ele foi tirado mesmo. Não! Vou falar o nome de um jogador de futebol ou você tem que acertar o planeta que ele veio, da Goberto? O planeta ou o sistema solar? O sistema solar. Ganhou. Mano, o sistema solar não tem um PCzinho bom pra não jogar. Não tem, não tem. Que tipo de... Mano, eu prefiro o Windows. Mas, pô, você tem que pegar um sistema que funciona de verdade. O que a gente faz aqui, velho? Você anda, velho? Mano, era pra aparecer o amigão lá, mas não aparece. Fica andando, faz barulho, faz barulho. Uou! Não é uma bosta quando você vai no show e aí o cantor fica... Agora é só vocês. Tá mandando sons, tá mandando uma das sonoras lá. Bom, mas não aparece. Eu não sei como é que funciona esse lugar. Não era pra aparecer o Arden. Eu acho que ele tá com medo da gente. Pô, vambora. Vamos achar aquela merda, então, já que nada funciona. Aqui, aqui ele! Aqui! Quem? Do lado. Tá bom, ok, achei. Ele tá atrás de você? Acho que tá. Ele tá cheirando no meu cangote. Vem cá, velho. Ah, mas ele não tá nem aí pra ninguém, mano. Ele não liga. Ó, ó! Ele não liga, ele é do bem. Por quê? Vamos sugar ele. Fênix, o que aconteceu? Fênix, você pode me explicar o que aconteceu? Por que eu tô aqui? Fênix, ele veio! Onde você tá? Onde você tá? Que isso? Que isso? Por que ele tá aqui? Tira ele daqui. Onde é que a gente... Ah, vambora. Vamos sair daqui, sair daqui. Como? Eu não tenho bloco! Porra, ele quebra o Bissidia, mano! Não, não faz isso com a gente, Jogo, por favor. Fênix, ele quebrou onde eu tava! Não, 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 não. Tá dando certo? Fênix, olha pra trás, olha pra trás. Ah, só eu morro pra ele, velho. Tá, foi, foi, foi. Tô vivo, tô vivo, 100%. Tá tudo escuro, eu não consigo ver nada. Eu tô passando. Dá, ele deixou? Não, não, fênix, não, não! É o dragão gay! Mano, e se a gente sugar ele e jogar em algum lugar? Tenta, tenta, mas ele tem que tá baixo, eu acho. Puta, mas não dá pra sugar ele, velho. E se você meter um portal aqui, a gente entrar e jogar ele na lava do Nether? Vamos. Vamos. Meu Deus. Nossa, foi broxante. Não, não deu. Eu vou chupar de novo, pera aí. Chupa, chupa ele de novo, eu chupo ele, já vem, pula aqui, pula aqui. Então não vai dar, pera aí. Ah, não, ele se foi! Não, ele morreu, olha os portalzinhos ali. É o Mozart. Mano, nós matamos ele do pior jeito possível, velho. Mano, eu achei que você ia levar ele pro fim, pra ele ver os créditos pela primeira vez. Nossa, eu tô muito triste. É o fogo queimado, fogo queimado, só pra você. Tem mais vídeo em breve, vídeo em breve. Vai se inscrever. É o fogo queimado, fogo queimado. Só pra você. E se você não gostou, se não gostou, vai se fuder.